Me mataram porque sou um informante. Saia do carro! Saia do carro! Abre essa porta! Ande! O que vocês querem? Me solte! O que vocês querem? Me solte! Me solte! Socorro! Socorro! Por favor! Me solte! Cale essa boca! Segure firme! Rápido! 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 Vamos! Pelo amor de Deus, é horrível o que você está escrevendo, Gaston. Eles o mataram de um jeito horrível. Mas o que você acha do estilo? Eu escrevi na primeira pessoa para o leitor perceber que eu presenciei tudo isso. Não é essa a questão. Eu adoro o seu jeito de escrever. O problema aqui é sobre quem você escreveu. Está se colocando em perigo, Gaston. Minha querida, não há problema. Eu já tenho segurança. Ah, meu Deus, Gaston. O que vai fazer um simples segurança contra uma gangue inteira de traficantes? Me escute. Quando eu escrever o meu livro sobre o tráfico no México vai ser um sucesso. Eles vão até me contratar para escrever uma série. Imagine isso! Eu não quero imaginar nada. Vamos, minha filha. Minha querida, chegamos. Venha, pegue a sua mochila. Dê tchau ao seu pai. Vem aqui. Tchau, papai. Se comporte. Se cuide. A tua segurança vai cuidar de mim. Ai, Gaston. Me mataram porque sou um informante. De alguma forma, eu tinha que mostrar para você que eu consigo ser tão cavalheiro ou tão grosseiro quanto eu quiser. Foi você. Eu tive que mostrar que eu posso matar você. Muito fácil. Mas, olha, caso se comporte bem, posso dar flores para você a vida toda. Como pode fazer isso comigo? Eu me assustei. Você é um ordinário. Eu não avisei você? Quando eu tentei impedir, já era muito tarde. Já havia sido publicado. Eu prometo que o meu jornal não vai mais publicar sobre os seus negócios. Está bem. Tire a roupa. Quem você acha que é? Não fale assim comigo. Você tem que pagar pelo seu erro. Que erro? Eu não fiz nada de errado. Ninguém faz isso comigo, muito menos uma mulher. Eu não sou mulher. Eu sou uma dama. Eu não 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 sou uma dama.